Música O maior milagre aconteceu Noite de paz, noite de amor O divino nasceu, nosso salvador Trazendo a luz e vida pra você e eu O papai do céu, meu, meu dente já nos deu Foi Jesus, o menino que nasceu Nos salvou e a vida, ele nos deu O papai do céu, meu, meu dente já nos deu Foi Jesus, o menino que nasceu Nos salvou e a vida, ele nos deu O papai do céu, meu, meu dente já nos deu Sonhar, se alegrar, a luz nele no céu O som a brilhar, o maior milagre aconteceu Noite de paz, noite de amor O divino nasceu, nosso salvador Trazendo a luz e vida pra você e eu O papai do céu, meu, meu dente já nos deu Foi Jesus, o menino que nasceu Nos salvou e a vida, ele nos deu O papai do céu, meu, meu dente já nos deu Foi Jesus, o menino que nasceu Nos salvou e a vida, ele nos deu O rapai do céu, meu dente já nos deu Amém. Feliz Navarro!